É o vilão dos looks, te levo para pôr Madelão DJK não tá mais produzindo, tá fazendo bruxaria Hoje eu tô solteiro, a putaria vai começar Chama as cretina, o DJK vai comandar Socando a buceta das putas, botando as putas pra mamar Socando a buceta das putas, botando as putas pra mamar Socando a buceta das putas, botando as putas pra mamar Eu já te fiz gozar, tu teve um orgasmo Tu viu que o MN ele te pega bolado Eu vou ficar aqui sentado, muito bem relaxado E tu só vem por cima sentando aqui no calho E tu só vem por cima sentando aqui no calho Joga pepeca na gloque Joga pepeca na gloque Joga pepeca na gloco E piranha Do gay pop